Fala galera, beleza? Aqui é o César chegando, continuando aí com a nossa fase, nossa campanha, nossa saga no Minecraft. Lembrando, esse Minecraft aqui é para Xbox One, tranquilo? Então quem tiver interesse em jogar aí junto, participar dessa grande aventura com os amigos, fazer muitas aventuras na sessão da tarde. Quem quiser participar aí, pode me adicionar lá live, Xbox One aí, The Force 2009, vai estar na descrição ali, quem quiser. Lembrando, por gentileza, por favor, quem estiver acompanhando a série, quem estiver vendo aí os vídeos, tudo, curta, compartilhe, adicione os favoritos, inscreva-se no canal, divulguem, se vocês estiverem curtindo, se não estiverem curtindo, façam tudo isso, comentem o porquê, falem o porquê que não estão gostando, para a gente poder melhorar. Lembrando, esse canal aí é para vocês, eu vou estar aqui jogando, me divertindo também, eu, Raul, tem a nossa tartaruga ninja aí, o Rafael, então pô, bora lá, a gente faz aí com todo carinho, beleza? Continuando aí, e bora. Vamos dar uma passeada, pegar algumas coisinhas, algum materialzinho, dar uma arrumada aqui, tá? Vamos dar uma minerada. Aqui, deserto boladão, ainda quero fazer alguma coisa, só que eu preciso de gente aqui comigo, quero, pô, isso aí é bem bacana. Ali, partiu o Creeper. Vai, fight! Explode, desgraçado. Ah, não explodiu, ficou com medinho, seu viadão. Bora lá. Eu tô aqui, aqui ó, só para deixar claro, tô juntando bastante itens, tô tentando fazer algumas coisas, aquela casa é provisória. Vamos ver o que a gente faz aí, vou dar uma, um passeio agora aqui, um pouco diferenciado. Bora, 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 bora! Deserto bolado, velho! É longo! Ô, irmão, é longo aí, meu! Vamos lá. O que que tem aqui? Machadinho, machadinho. Olha lá para pegar madeira, né, ô, boca aberta. Olha lá, ó, olha lá o perocão, ó. Olha lá, olha lá, bem longe. Hum, que viagem. Bora. Vamos caçar aqui, vamos ver o que a gente consegue. Quero pegar uns, uns itens diferenciados. Pegar algo aqui para a gente poder construir, que não sirva aqui, tá? Lembrando, sou um verdadeiro noob. Não sei nada. Então, quem quiser, por favor, chega aí, dá umas dicas aí, porque o negócio é tinhoso, é tenebroso. Vamos lá. E subindo, 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 para o alto e além. E aí, lá tem umas caninhas bacanas lá, mas não, não vou agora lá. O que que é que anda ali? É um buraco? É um buraco ou não? Olha, tem um... Ah, tem uma soquinha. Então tá. Partiu. Já era para vocês. Falta, falta. Aí, preciso de rango. Preciso de rango. Não tem nada aqui. Não tem nada. Vamos dar uma... Vamos ver se fica aqui. Partiu, vou olhar o que que tem aqui dentro. Será que tem alguma coisa? Espero, né? Poxa, xarope, se eu chegar, cavar, 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 não tem nada. Literalmente, um tatu. Ih, nada? Poxa, que porre, menino. Vamos, vamos. Ah, meio chateado. Bora. Bora, bora, bora. Vamos procurar alguma outra coisa aí. Ali. Vamos procurar um lugarzinho bacana aí pra pegar alguns itens. Pra lá é a casa. Olha aí, ovelhinha. Chega aí, tia ovelha. Acorda aí, irmã. Fica ligada. Olha aí os bacon. Eita, eu ouvi, hein. Eu ouvi, hein. Tem algum subir por aqui. Cadê? Cadê? Cadê tu outro, desgraçado? Porra, eu te ouvi, meu. Poxa, fugiu, cagão. Bora lá. Ih, o cavalo aí passando mal. Tá louco. Fala sério. Bora. Pega aqui uma madeirinha. Vamos ali pegar uns itens. Os itens. Bom, enquanto a gente vai pegando os itens aqui. Pô, o negócio é o seguinte. O canal tá evoluindo, tá crescendo. Tá bem bacana. Vamos pegar a parceria agora aí da Revolution Store Games. Pô, eles vão conseguir uns jogos boladões aí pra nós. Então, pô, show de bola. Valeu, Anderson. Bacana. Fechamos uma parceria muito, muito bala. Da Federação Gaúcha de Jogos Virtuais. Eita, o baúzinho. Valeu, baú. Aí. Já era, perdeu o playboy. Bom, como eu tava falando. A parceria com a Federação Gaúcha de Jogos Virtuais. Valeu, Igor. Pô, show de bola. O Igor é gente finíssima. Então, quem tá acompanhando aí os vídeos, a gente tem o Miguel. Ele mora aqui, perto de mim aqui, do Atleta também. Tá. E com isso aí a gente conseguiu inscrever ele pra seletiva do Campeonato Gaúcho. Olha aí, buracão. Seletiva do Campeonato Gaúcho. Como é que vai ser? O vencedor ganha um play 4 e a vaga pro Campeonato Gaúcho. Tá. E, assim, ele vai participar, vai representar o canal Nova Geração Games. Ele vai tá lá, boladão. Miguel é bacana, joga bem. Então, pô, sorte aí, Miguel. Show de bola mesmo, cara. Bora, hein. E, assim, além disso, estamos lá com o Infosfera bolado. Pô, show de bola. Muito empolgado. Escrevendo lá todo dia. Alguma notícia. O pessoal da Rádio Atleta, da, pô, Marcos Piangers. Incrível. Show de bola mesmo. Agradecer muito aí a força dele, do André. Pô, tá bem bacana. Quem tá escrevendo, por enquanto, no blog é o Raul. Beleza? Mas aí ele vai ter algumas situações aí que... Sim, como eu tô dizendo, o canal tá tendo algumas mudanças, né? Então... Ih, meu... Meus equipamentos, cara. Poxa. Valeu. Então, assim, o canal tá sofrendo algumas mudanças. Tá... Tá crescendo. Tá ficando bacana. Tá ficando interessante. E... É, tem muita coisa nova. Tem muita coisa aí que logo vai ser divulgado pra vocês. Vai ter novos quadros. Novas séries. Então, assim, pô, vai tá muito show. Muito show mesmo. Então, preciso ser aí, ó. Lembrando, pessoal. Se tá curtindo, quer ajudar aí o canal, tá se interessando. Pô, inscreva-se no canal. Nos ajude a compartilhar. Curta o vídeo. Se não gostou do vídeo, fala o motivo. Chega aí, ó. Bate bem a real com a gente. Tamo aí no Facebook, arroba Nova G Games. Desculpa. No Twitter, arroba Nova G Games. No Facebook, Nova Geração Games. Bora lá. Não custa. Manda uma mensagezinha. Fala aí quem tá achando ruim. Quem tá achando bom. Elogia, critica. Pô, sempre na moral. Sempre tranquilo. Sem estresse, tá? A gente tá aí pra se divertir. Beleza? E assim. O canal tá sofrendo mudanças. Vocês vão acompanhar aí durante o decorrer dos próximos meses. Começa já, provavelmente, essa semana algumas coisas, tá? Exemplo. Essa hora, o primeiro vídeo do Resident Revelations 2 já foi feito. Quem tá trabalhando nele é o Raul. O Raul que vai fazer a gameplay dele e a campanha dele. Então, pô, o Raul faz de uma maneira diferenciada. Ele é diferente um pouco de mim. Ele tem toda a parte mais técnica, explicativa. Pô, isso é muito bacana. O Raul vai fazer outros projetos muito shows aí. Então, esperar. Novos quadros. Vai ter muita coisa. O Rafa tá, pô, boladão aí. Quem não sabe, o Rafael aí faz a parte gráfica pra nós. As capas e tudo mais. Então, pô, show de bola. Já aconteceram alguns eventos aí. Só pra deixar claro. Nós tivemos domingo... Não, sábado. Ontem. Esse vídeo tá sendo feito no domingo. Dia 1º. Ontem, dia 28. Nós tivemos na loja, na Revolution. Passamos lá uma manhã. Eu e o Rafael conversando com o pessoal. Eita! Eita! Caralho! Creper desgraçado. Onde surgiu o desgraçado? Tem mais? E... Nós tivemos lá com o Anderson lá. Eu e o Rafael passamos lá um... Aqui quase amanhã. Então, pô, foi muito divertido. Foi muito bacana. Conversamos com o pessoal lá, tudo. Poxa! Muito bem recepcionados. O Anderson, gente finíssima. Nos cedeu alguns brindes aí que logo vocês vão ver. Eu vou lá e sejam ligados. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Algumas coisinhas aí. Aquilo. Então, poxa, foi bem bacana. Pô, tô muito empolgado, pô. Eu quero fazer um vlog explicando melhor aí os parceiros. Qual é a situação deles. Qual é a situação nossa, na realidade. Assim, só pra deixar claro. A gente não vai cuidar só de games. A gente vai fazer outras situações. Outras coisas. Como... Cobertura de eventos. Vamos falar sobre animes. Vamos falar sobre... Quadrinhos. Sobre filmes aí. Pô, vai ter muito filme de jogo. Vai ter muito filme de games. Assim. Claro, filme de jogo e games é a mesma coisa. Claro, né? Ah, burro. Vai ter... Vai ter um filme de heróis. Porra, quem... Que show. Guardando muito Vingadores 2. E a gente vai comentar sobre isso. O canal tá mudando. Ele é diferenciado. Então... Poxa, acompanha aí. A gente tá fazendo um baita trabalho. Se Deus quiser, em abril... Teremos algumas novidades também. Então... Não posso falar. Vamos deixar bater o martelo aí. A gente prefere assinar o contrato. Do que tá falando antes. Então, deixa fechar o negócio. E é isso, povo. Quem quiser acompanhar o Miguel agora, se eu não tô enganado. Se eu não tô enganado, 7, 8 de março. Na... Na seletiva do campeonato gaúcho. Do campeonato gaúcho. Vou deixar o link. Tá lá na página. Tá em todos os lugares aí. Os links das parceiras e tudo mais. Então acompanha lá o Miguel lá jogando. Se divertido. Vamos cobrir. Vamos tirar foto. Vai ser bem bacana. E... Bom... Vamos fazer um vlog. Pra falar algumas coisas pra vocês. Quero ver se eu, Raul e o Rafa... Fizemos um vlog aí. Explicar o que que tá acontecendo. Posso ser bem sincero. Estamos muito empolgados. Muito mesmo. Isso aqui tá sendo algo diferenciado. É cansativo. Quem acha que é só botar um vídeo só ali. Botar um videozinho. Não é. Não é. Tem todo um preparativo. Tem tudo aí. Mas... É o que a gente decidiu. O que a gente quer. Estamos empolgados. Estamos empenhados pra fazer isso. Vamos fazer com qualidade. Lembrando. A gente tá aprendendo. Sempre na humilde aí. Na humildade. Aprendendo as coisas. Estamos estudando. Cada vez a gente vai aprender. Tá? Então... Deixando claro. Eu e o Raul temos visões diferentes. E graças a Deus. O canal. Ele é aberto pra isso. Pra gente expor as nossas visões. E às vezes nem sempre o jogo que ele gosta. Eu gosto. O filme que ele gosta. Eu gosto. Vai acontecer de jogar. A gente joga muito jogo junto. Forza. Horizon. FIFA. Jogamos junto. E até o EU. Pra Clubs. Tá? Então... É isso, povo. Continuindo. Pô, tá sendo muito bacana. Beleza? Agradecer a todos aí que estão acompanhando o canal. Nos acompanhando nas redes sociais. Os amigos aí. Tá? Então curta lá. Inscreva-se aí no canal. Curta o vídeo. Adicione os favoritos. Compartilhe com os amigos. Quanto mais gente compartilhar, melhor. E mais feedback. E vamos melhorar cada vez mais. Não esqueça aí do Facebook. Do Twitter. Vem falar com a gente. Precisa ficar com medo. Fala aí com a gente. Quer mandar e-mail? Manda. Então aí tudo. Também vai deixar na descrição. Então eu falei. Os links dos parceiros aí todos. Vem conhecer. Show de bola mesmo. Beleza? Então os caras são bem bacanas. Quer que jogar comigo? Quer jogar com o Raul? Chega aí. Manda mensagenzinha. Vamos estar jogando junto. Beleza? Então vou agradecer. Vamos finalizar o videozinho por aqui. Não era mais pra falar mesmo. Tudo mais. Quero agradecer a todos. Então um beijo no seu rim. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu povo. Fui. Fui.